Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e nossa aula de hoje é matriz inversa, o tema dela. Antes de falarmos de inversa de uma matriz, vamos lembrar o significado do inverso de um número real. Então, vamos determinar o inverso de cada número que surgirá na tela. Então, qual é o inverso do número 3? O inverso do número 3 é o número 1 terço. E nós podemos representá-lo por 3 elevado a menos 1. O inverso do número menos 6. O número menos 6, o inverso, é menos 1 sexto. Ou também pode ser representado por menos 6 elevado a menos 1. Qual é o inverso do número 2 quintos? 2 quintos, o inverso, é 5 meios, que também pode ser representado por 2 quintos elevado a menos 1. Então, essa notação do elevado a menos 1 indica o que? O inverso do número real. Qual é a propriedade que nós conhecemos a respeito de um número e de seu inverso? Repara só. 3 vezes 1 terço vai te dar 1 como resultado. Por quê? Porque nós podemos efetuar aqui a simplificação. 3 com 3 vai sobrar 1. Então, você tem que o 3 multiplicado pelo inverso dele vai te dar 1. A mesma coisa acontece com menos 6. Menos 6 vezes o inverso dele vai simplificar. Menos com menos vai dar mais. Então, menos 6 vezes o inverso dele vai dar 1. E não podia ser diferente com 2 quintos. 2 quintos vezes 5 meios, que é o inverso, vai simplificar, vai dar 1. Então, qualquer número real que possua inverso multiplicado por ele vai dar 1 como resultado. Ué, mas que possua inverso quer dizer que tem número que não tem inverso? Tem. O zero não possui. Inverso. Qual é o inverso de zero? Não tem. Então, nem todo número real possui inverso. O zero é o número real, que não tem inverso. Como é que eu faço o inverso da matriz? É a mesma ideia. Eu digo que o inverso de uma matriz A, eu represento pela mesma notação A elevada a menos 1. A matriz que é multiplicada pela matriz original, então A vezes a inversa de A, vai te dar o 1 referente à matriz. O que é o 1? É o elemento neutro da multiplicação. Então, o elemento neutro da multiplicação de matrizes é a matriz identidade, portanto eu digo que duas matrizes são inversas quando o produto delas resultar na matriz identidade. Então, um é o inverso da outra, o produto vai te dar a identidade. E nota que tanto faz a ordem. Então, A vezes a inversa ou a inversa vezes a matriz A, o produto será a matriz identidade. Um exemplo de determinação de matriz usando esta definição. Então, vamos ter a matriz A, que é a 2, 5, 1, 3, vamos obter a inversa dela se existir. Bom, eu vou chamar a inversa da matriz A de A, B, C, D. E como nós falamos, se ela for inversa da matriz A, se existir a matriz inversa de A, o produto dessas duas matrizes resultará na matriz identidade. Então, a matriz identidade aqui de ordem 2, porque o produto aqui vai te dar uma matriz de ordem 2. Efetuando-se esse produto, nós obtemos que linha vezes coluna, então 2A mais 5C, linha coluna, aquela história do produto de matrizes. Para que essa matriz seja igual à identidade, é necessário que cada termo aqui corresponda a um dos termos da matriz identidade. Então, teremos dois sistemas para resolver. Então, esses dois sistemas para resolver, resolvendo no método que você achar melhor, A deu 3, B deu menos 5, C menos 1 e D deu 2, ou seja, a matriz inversa de A é esta daqui. Repare o seguinte, para que a matriz A tenha inversa, esses dois sistemas precisam ser ambos determinados, possíveis e determinados. quer dizer, terem soluções e soluções únicas cada um deles. Propriedade da inversa. A inversa da inversa vai te dar a própria matriz A. A transposta da inversa é igual à inversa da transposta. E aqui é uma interessante, que é o produto, a inversa do produto vai te dar a inversa da segunda matriz multiplicado pela inversa da primeira matriz. Então, aqui a ordem muda, viu? Então, A vezes B elevado a menos 1 é B menos 1, A menos 1. Também temos uma propriedade, essa daí é oriunda do teorema de Binet. Para quem não lembra, o teorema de Binet é aquele que diz que o determinante do produto é o produto dos determinantes das matrizes. Então, você sabe que a matriz A vezes a inversa, se existir, vai te dar a matriz identidade. Então, o determinante de A vezes a inversa vai ser o determinante da identidade. O determinante da identidade é 1, tá? O determinante da matriz identidade é 1. Então, teremos que o determinante da matriz A vezes o determinante da matriz inversa é igual a 1, ou o determinante da inversa é inverso do determinante de A. Nota que se o determinante de A for 0, 1 sobre 0 não existe. Então, indica o quê? Indica que a matriz A não possui inversa, porque se a matriz inversa não tem determinante, é porque, na realidade, ela não existe. Então, se o determinante de A for igual a 0, a matriz A não possuirá inversa. Então, é um método simples de verificarmos, antes de termos o trabalho de calcular qual é ou tentar chegar à matriz inversa, de verificar primeiro se ela tem ou não, calculando o determinante da matriz. E aí, nós podemos verificar se a matriz possui ou não inversa, simplificando o nosso trabalho. Outro método de chegar à matriz inversa é usando a matriz adjunta. O que é a matriz adjunta? Está lá escrito. A adjunta é a transposta da matriz cofatora de A. Ou seja, a adjunta de A é igual a transposta da cofatora de A. A cofatora, qual é a matriz? É a matriz que a gente obtém, substituindo cada elemento da matriz pelo seu respectivo cofator. E, desse jeito, nós teremos que a inversa vai ser o inverso do determinante de A vezes a adjunta de A. Vamos ver como é que a gente chega à matriz cofatora de A, a cofatora de A adjunta, em uma matriz de ordem 2. Então, vamos considerar a matriz ABCD. Como é que a gente faz? Bom, vamos lá. o cofator A11. Lembra como é que é o A1? A gente tem menos 1 elevado a 1 mais 1. O mais 1 por quê? Por causa dos índices. Então, é menos 1 elevado à soma desses índices. E aqui, esse camarada é o determinante da matriz que se obtém eliminando-se a linha e a coluna 1. Então, eu tirei a primeira linha e tirei a primeira coluna. O que sobrou? O 2. Então, o determinante dessa matriz de ordem 1. Aí é o próprio valor, o próprio D. Então, por isso fica menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes D. Então, esse é o cofator A11. Fazemos o mesmo para A12. Nesse caso, muda o quê? Muda o índice, né? Porque agora é 1, 2. É a primeira linha e a segunda coluna. Então, é 1 mais 2 aqui vezes C. Por quê? Se eu tirar a primeira linha e a segunda coluna, o que sobra? Sobra esse camarada. Gente, é porque aqui é a ordem 2. Se fosse a ordem 3, sobraria uma matriz inteira e você faria o determinante dessa matriz. Mas aqui, como é a ordem 1, é só um elemento. Mesma coisa, vamos fazer para 2, 1 e para 2, 2. A matriz cofatora de A, portanto, é D, menos C, menos B e A. Essa é a cofatora. A adjunta é a transposta dela. Então, a adjunta de A é a cofatora, é a transposta dessa cofatora. Então, é D, menos B, menos C e A. A regra prática, então, para a ordem 2, se eu tenho a matriz A, A, B, C, D, você pega os elementos da diagonal principal e troca a posição entre eles, vai ficar D e A. E os elementos da diagonal secundária, eles são mantidos, só que você troca o sinal deles. Então, a diagonal principal troca a posição entre eles, AD, ficou DA, e da diagonal secundária, menos B, menos C. Como é que a gente vai calcular a matriz inversa? Vamos fazer um exemplo, então, de ordem 2. Então, lembrando, a inversa é A adjunta vezes o inverso do determinante de A. Então, vamos pegar a matriz 2, 5, 1, 4 como exemplo. O determinante 2, 5, 1, 4 é 2 vezes 4, 8, diagonal principal, 5 vezes 1, 5, diagonal secundária, 8 menos 5, 3. Então, a adjunta de A, pelo que a gente viu aqui, vamos trocar a posição entre o 2 e o 4, por isso que ficou 4 e 2, e mudar o sinal da diagonal secundária, menos 5, menos 1. Então, a adjunta é essa. A inversa, portanto, vai ser o inverso do determinante de A, 1 terço, vezes a adjunta, 4, menos 5, menos 1, 2. Então, a matriz inversa de A ficou 4 terços, menos 5 terços, menos 1 terço e 2 terços. E essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.